Na cidade do Porto Novo, o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades foi marcado como atividade para mostrar a dinâmica cultural no Conselho. Escola de Música do Professor João Santos, Mila Dance, Maravilhas Tropical, Projeto Dança Escola Progresso e Escola de Iniciação Musical da Cultura Arte foram os grupos a atuar esta quarta-feira na atividade que pretendeu celebrar o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades. É um desafio que não abraçar, lançado para o Ministério da Cultura, para fazer um serenato em todos os municípios de Cabo Verde. A Câmara Municipal de Porto Novo, tendo em conta a responsabilidade nessa matéria da cultura, não podia ficar de lado. Não abraçar, mas não queria também, em função daquilo que é dinâmica das escolas de iniciação cultural que não tem na Porto Novo, da dança, da música, não queria fazer uma atividade muito mais a largote da possibilidade para a Porto Novense, para não mostrar aquilo que tem sido dinâmica. Em representação das escolas de iniciação cultural no Conselho, Pedro Rodrigues mostra a sua satisfação em participar na atividade, uma vez que, nas suas palavras, foi uma oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido com estas jovens. Em princípio, assim no last dia, é importante porque nós não trabalhamos por cultura, mas mais importante não para mim, para que os meninos, porque dispôs-me certo a preparação, num tempo de preparação, é bom que a gente faça apresentações. E essa foi uma grande possibilidade e creio que este menino ganha muito mais motivação, porque nós não continuamos. Próximo sábado já cauda. Uma atividade que está também enquadrada no Festival Multidisciplinar, Artístico e Cultural Urbano, Criol Urban Fest, uma iniciativa da Associação Cementeira Criativa, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo e que já vai na sua quinta edição. O evento, que arrancou na segunda-feira, termina no sábado, em Tarrafal de Monte Trigo. Nós fazemos sempre o Criol Urban Fest em torno do Dia da Cultura e das Comunidades Cabo-Verdianas e por isso hoje estamos aqui com a Câmara Municipal. Esta edição está a decorrer em Porto Novo e vai também ser levada para o Tarrafal de Monte Trigo. Portanto, à semelhança dos anos anteriores, estamos a fazer obras de arte urbana aqui na cidade do Porto Novo e vamos também este ano levar obras de arte urbana e performances para as ruas do Tarrafal de Monte Trigo. Música, dança, amostra de fotografias e um vídeo poesia marcaram as celebrações do Dia Nacional da Cultura no Conselho do Porto Novo.